Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao nono episódio de Wild Arms 4 para Playstation 2. Finalmente vamos agora para o nosso destino principal nessa primeira fase do jogo, que é chegar no White Orphanage. Que é o local onde a Yuli cresceu quando era criança e foi submetida a experimentos científicos. Ou seja, ela foi uma cobaia científica para poder ela ganhar os poderes dela de ter controle sobre os arms. E é por conta desses poderes que os vilões do jogo estão atrás dela. E a Raquel fala, parece que isso aqui parece mais com um complexo médico de larga escala do que com um orfanato. Fora isso, não parece tão incomum. Esse é o bloco onde eu vivi. Ou melhor, esse é o setor onde eu vivi. Pensando bem agora, provavelmente eles queriam que ele parecesse com um orfanato do lado de fora. Então... Então as pistas para o meu poder não estão aqui, mas estão... Sim, eles estão no complexo de pesquisa subterrâneo. Dentro de uma sala escura. Mesmo que eles tenham feito todas essas coisas conosco, os adultos... Os adultos usando um manto branco costumavam dizer... Nossa tarefa é evoluir a vida... Vida... Nossa tarefa é evoluir a forma de vida... Ou melhor, nossa tarefa é evoluir a forma... A forma que a vida tem. Como é que eu posso traduzir? Evoluir a forma que a vida irá tomar. Evoluir a vida... Evoluir a vida... Pelas mãos do próprio homem? Mas isso é um absurdo. Mas foi isso que eles disseram. Ou seja, chegamos no... Watch Orphanage. Nota que aqui atrás tem um malzinho... Meio que escondido, mas não tanto assim. E obtive o Travel Guide 15. Vou até logo ver o que é isso. Travel... Epa... Travel Guide 15. Ah sim, aqui tá falando sobre as gemstones. Quando eu uso uma magia do Arnold... Que é a magia Blast dele. Sendo que ele está num rex elemental... Eu gero as gemstones. Que são... Basicamente... Itens que eu posso usar durante a batalha por qualquer personagem. Pra atacar elementalmente os inimigos. É uma coisa que eu já expliquei pra vocês no episódio anterior. Não é uma coisa que eu uso demais. Não é uma coisa que eu uso demais. Não é uma coisa que eu uso demais. Mas eu prefiro usar as magias com o Arnold. Já que ele é especialista nisso. Agora onde é que eu vou? Será que tem alguma coisa pra eu... Ver bem aqui? O monitor está quebrado. Mas parece que... A energia do complexo ainda está funcionando. Hum... Vamos ver o que tem para cá. Ah, já tá aberto aqui. Menos mal. Nesse corredor aqui eu recomendo vocês ativarem o Accelerator Porque vai ter dinheiros pra vocês coletarem Que é uma coisa sempre boa, né? E também eu já evito batalhas aleatórias indesejadas Que possam ocorrer nesse instante, né? Toda vez que vocês pegam essa ampulheta A barra de Accelerator de vocês é resetada E vocês podem continuar no tempo reduzido Como antes Ah, aqui tá falando como eu fazer o Stomp Quando eu tô no ar e aperto o quadrado Eu posso fazer um Pond Round no chão Que eu posso usar pra ativar essas switches Que vão ter aos montes nesse dungeon aqui E o Juji fala Não está claro o que a evolução é Mas ela é tão especial assim Especial não é bem a palavra Evolução não é uma coisa que as pessoas podem simplesmente Acarretar quando elas têm vontade Por exemplo Digamos que nós precisamos de pessoas que tenham dois ou três Pera aí É, digamos que nós precisemos de pessoas que tenham pescoço de três ou dois metros de comprimento O que é que nós teríamos que fazer pra fazer esse tipo de pessoa? Hum, do que você está falando? Isso é algum tipo de charada? Não Ouça Para fazer as pessoas terem pescoço com dois metros de comprimento Você precisaria colocar todos em um ambiente Onde pessoas com pescoço tão longos assim sejam necessárias E esperar um tempo bem longo Faça isso E os pescoços Faça isso E os pescoços dessas pessoas Eventualmente vão chegar a dois metros de comprimento Provavelmente E o que acontece se isso não ocorrer? Quem sabe? Geralmente As coisas vivas são incapazes Melhor Coisas vivas que são incapazes de evoluir Falham em se adaptar ao seu meio ambiente E acabam morrendo Morrendo? É uma história que já foi repetida inúmeras vezes Na história de Phil Gaia Nós humanos também Nascemos de processos evolutivos Que continuam a ocorrer até na data presente E... As pesquisas para acelerar esses processos No futuro Espera aí E pesquisas para acelerar esses processos Do futuro Podem ter ocorrido aqui É isso que Que isso significa? Revolução artificial Isso definitivamente É um pouco difícil de engolir Agora vamos Ver o que tem aqui Hum E aqui nós estamos Isso deve restaurar a maioria das funcionalidades do complexo Você é incrível, Ornald Eu não sabia que você era bom com máquinas e coisas e tais Bem... O que é que você pode saber? O que é? Hum É apenas que... Parece que esse terminal está me dando acesso a algumas coisas interessantes Coisas interessantes? Deixa essas coisas com ele Ele é bom nesse tipo de coisa Sim Eu acho que isso é... Trabalho em equipe também Caractere alérico Manipulação de genes Ribossomos Oligogênios Poligênios Adaptação ambiental Mutação Transição Nanotecnologia Ha! Mas que diabos Eles realmente estavam pesquisando Acerca de aceleramento de evolução Parece ridículo Mas... É justamente como o Yuli falou Parece que realmente Parece que aqui realmente É um complexo de pesquisa para Acelerar a evolução Mas... Como é que eles poderiam Alcançar tal coisa? Usando o vírus Para alterar genes Acelerar a evolução Com nanotecnologia Isso é difícil Para um humano normal Como eu De acreditar Hã? O que você quer dizer? Colocando isso Em palavras simples O processo de evolução Que eu expliquei Alguns minutos atrás É chamado de Seleção natural É uma teoria comum Que já... Já era... Já é... Já é feita... Já é... Considerada como verdade Há muito tempo Aham Com a seleção natural É... Fatores... É... Fatores ambientais E outros fatores Podem levar a algum tipo De seleção E... Exemplos reais De evolução São raros Aham Consequentemente Um grande número De hipóteses Revolucionárias Já foram propostas Uma delas É a teoria Da evolução viral Aham É... É legal que você está Prestando atenção Mas você não precisa Fingir que está entendendo Ó Yuri Você deve entender Pelo menos um pouco Sobre o seu poder Mas já que Ele é tão extraordinário Você decidiu Você decidiu Que ao invés de nos contar Por si própria Que seria mais fácil Se nós aprendêssemos Vindo aqui Eu estou certo? Sim Eu sinto muito Está tudo bem É a sua maneira De nos contar Sobre si mesmo Não é? Bem Eu não sei tudo Sobre mim Eu não sei Eu não sei tudo Sobre mim Mas Eu posso lhe dizer Que o meu pai adotivo Que originalmente Era um pesquisador Aqui Me contou Sobre esse complexo Me contou Me contou Essas coisas Depois que esse complexo Foi fechado Que isso pode nos dar Algumas pistas Do poder do Judy Meu poder Então ativou ali O foguinho Esse foguinho Vocês vão usar daqui a pouco Não se preocupem Vocês tem que vir pra cá E pegar uma dessas ferramentas Aqui São duas ferramentas Diferentes Não peguem a espada Que não vai ser útil Aqui O que vai ser útil Realmente vai ser Esse Wonderstaff Que aparentemente Tem a mesma função Da espada Mas não Com esse Com esse bastão Vocês podem pegar o fogo Assim Depois tacar o fogo aqui Pra ativar essa outra suíte E assim abrir a porta Só que Ao invés de vocês Seguirem em frente Voltem pra aquela sala Inicial Desse dungeon Porque lá vai ter É Vai ter uma sala Que só pode ser aberta Se vocês tiverem Esse Wonderstaff Em mãos Só que primeiro Tiremos batalhas Slugs Se você se lembra No episódio anterior Foi mencionado Que Slugs Ou seja Inimigos que tenham Que sejam mais moles Como Essas Lesmas São melhores Derrotadas com magia Vou até Dar uma olhada Aqui no Analyze Ó A fraqueza dele É A fraqueza dele É ataques mágicos Então Eu acho que o ataque Do jude Não vai tirar tanto dano Assim Exatamente Tira muito pouco dano Então eu vou ter que realmente Abusar um pouco Dos outros personagens Aí Ele não pode fazer Muita coisa Se ela tivesse com um pouco De FP Ela poderia Nos ajudar Mas eu acho que Eu vou ter que deixar Ela aqui Defendendo Vou Voltar ele pra cá Pra ele pegar Uns elementos Pra ele Choque ataque aqui Com a Raquel Não deu muito efeito Também Realmente Quem vai Brilhar aqui Nessa batalha Vai ser o O Arnold Graviton Oh no Deixa eu ver Se eu posso usar A Phantom Line Aqui Ou então Vou usar Lay Boost Já que eu não tenho Nada pra fazer Aí a defesa Ele aumentou Agora sim Eu vou Abalar aqui O negócio Agora sim Agora A Yuli Finaliza com Material Vou pular A animação Que vocês já viram Anteriormente Beleza Se a Yuli Tivesse FP No começo Da batalha Facilitaria As coisas Imensamente Mais pra frente No jogo Vai ter Um acessório Que quando a gente Equipa Em algum personagem A gente Começa a batalha Automaticamente Com 25 FP Isso vai ser Muito útil Pra se eu quiser Que a Yuli Solte o material Dela logo No começo Mas vai ser Mais pra frente No jogo Então não adianta Muito Aí pronto Aqui eu vou Usar o meu Accelerator Pra evitar Batalhas Só atravessar Isso aqui Sem problemas E pronto Voltamos Pra primeira Área Ou será que não Ó Nós aqui Tem uns brinquedos Aqui Pra indicar Que esse complexo Ele quer dar Uma aparência De ser um Alfanato De fachada Mas na verdade Ele é um Centro de pesquisa Que usa as crianças Como cobaia Né Pronto É que vocês usam O understaff Bem aqui Que vai abrir Essa portinha Pra vocês Beleza Tô logo fazendo Isso aqui Porque depois Eu não vou mais Poder voltar Tão cedo Nesse orfanato Então É bom A gente logo Completar Essa missão Aqui tem Uma Balzinha Que só pode ser Aberto Com duplicator Eu peguei Extra Challenge Que isso aqui Depois eu vou Explicar melhor O que é Que é Eu não Eu não posso Usar agora Arctic Blade Deixa eu ver O que isso aqui faz Aumenta a probabilidade De contra-ataques Ué? É a mesma coisa? Do Gunstar Sign? Ah não Aumenta a critical hit Depois aumenta o contra-ataque E acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar na Raquel Porque a Raquel é tão forte Então É do meu interesse Que ela contra-ataque O mais Frequentemente possível Esse bicho estranho aqui Essa orbe estranha É Eu não posso acessar Ainda Mais pra frente do jogo Isso aqui vai ser Um chefe oficional Que eu vou poder enfrentar Mas isso vai ser Bem mais depois Eu não posso ainda Enfrentar ele agora Então pronto Pessoal Eu vou voltar lá Pra onde eu Peguei o bastão E eu já volto Então aguardem Muito bem Voltei aqui E vamos seguindo em frente Para em diante E assim nós seremos felizes Para sempre Atenção aqui Nesse corredor Nesse corredor Vai ter um corredor Alternativo Vocês pegaram os baus Mas antes Teremos batalhas novamente Epa Já que esses inimigos São mais vulneráveis A ataques Másicos Eu acho que eu vou usar Minhas gemstones Agora né Toma isso aqui Pra você É Não tirou tanto Assim Como eu gostaria né O que a Raquel pode fazer Ela só pode atacar É o jeito Pelo menos assim Eu posso desenvolver Minha barra de FP Ou não Agora onde é que está Eulio Porque se ele estiver Num lay point Já facilita a minha vida Imensamente né Ah ela está no lay point Então ela pode usar material E facilitar a minha vida Venha Ataque Material Vamos pular a animação Novamente Aliás Aliás eu posso até ir no menu E desativar essas animações Permanentemente né Ué porque que ele não morreu Será que ele tem resistência A algum elemento água É Ele tem resistência A elemento água né Maldito Eu trouxe bem aqui pra você Talvez com isso aqui Finalize Mais facilmente Beleza O que eu fiz foi lhe dar a minha força Atenção Atenção Que tem um caminho alternativo Nessa parte que sigam pra direita Não é tão visível assim Essa parte aqui Mas se vocês forem por aqui Vocês podem pegar ali Alguns bausitos Lindos e saltitantes E aqui vai ter Gelacard Que são itens muito importantes Para vocês usarem Durante os chefões Porque o Lucky Card Dobra a quantidade de experiência Que vocês obtêm Durante os chefões E o Gelacard Dobra a quantidade de gela Durante os chefões Mais batalhas Ah talvez são inimigos diferentes né Deixa eu analisar ele aqui Ele é fraco contra short circuit Que é um ataque especial do Jude Que ele não aprendeu né Ele é fraco contra a água Mas como eu não tô com esse elemento comigo Eu vou ter que usar Terra de qualquer jeito Que ele morre do mesmo jeito né Ah ainda bem que ele foi pro meio Já facilitou minha vida Nossa o Arnald fez todo Fez todo o trabalho aqui Nem dou chance dos outros Atacarem um pouquinho Lucky Card Porque o O Arnald é o personagem Mais rápido do jogo Se eu não me engano Dentro dos meus quatro personagens Vou até checar Pra ver se realmente é verdade Deixa eu ver aqui O status que representa a velocidade É o RFX Que é Reflex Ah não Acho que o Jude é mais rápido Mas o Arnald não tá tão longe assim né Então como o Arnald tava no modo detonation Ele ganhou 100 pontos de RFX extras né Então ele ganhou dois turnos extras por via de consequência Muito bem Ah aqui temos coisas escondidas E aqui é o seguinte Você tem que novamente pegar o Aquele Aquela varinha de condão né Aquela vareta Que deve estar em algum lugar aqui Opa Eu devia ter pegado naquela sala anterior Eu devia ter carregado comigo Eu cometi um erro gravíssimo aqui Então pessoal eu vou ter que cortar o vídeo Volta lá e pegar o maldito bastão Então espera aí que eu já volto Muito bem voltei aqui Dessa vez eu vim com o meu Flame Staff Que é o seguinte Vocês tem que ativar os três Esses três negócios aqui ao mesmo tempo Eles precisam estar acesos simultaneamente Pra poder a porta se abrir Então como é que vocês vão conseguir fazer isso Vocês tem que usar o Accelerator Pra poder o fogo se manter por mais tempo Enquanto vocês Pronto E assim abrir a porta Eu cometi esse pequeno erro Que eu devia ter trazido esse bastão comigo Desde o começo né Mas Eu falhei miseravelmente em fazer isso né Acho que eu vou continuar levando esse bastão comigo Porque talvez eu precise dele novamente Só que aqui realmente eu vou ter que deixar ele aqui Porque O chão é É Nível diferente Aqui é um Side View Nessa parte você tem que usar o Ponte Brown de vocês Pra quebrar o chão De vez em quando usar o Slide Se vocês tiverem presos Numa cavidade intransponível Beleza Seguimos em frente Olha lá em cima tem alguma coisa né Como é que eu chego ali Acho que eventualmente eu vou chegar lá em cima Então não se preocupe Agora mais batalhas Yay Eu esqueci E aí Qual é a fraqueza desse bicho aí mesmo Que eu esqueci Liberta Come on A fraqueza é água Só que eu não tenho nenhum Nei ponte de água aqui Infelizmente Então vou ter que matar ele Da maneira normal Sobre aí Tivemos mais de enough para ganhar com! Ah! Espero que tenha mais do que o suficiente para ganhar! O que é isso? Por que vou ficar misturado nisso? Eu acho que não é tão essencial aqui Class level up Essa habilidade aqui é bacana Item estilo para roubar item dos inimigos Só que eu não tenho ainda suficiente Deixa para a próxima O caso do Arnald O que ele pode aprender? Shutout, essa habilidade aqui é muito boa Para usar em chefão Shutout é uma magia que faz ele Proibir que o inimigo saia do Rex Onde ele se encontra Basicamente eu estou prendendo o inimigo no Rex Então evito que o inimigo se aproxime de mim Se eu usar no momento certo Bacana essa magia dele E agora o que ele pode aprender? Turn shift Olha Eu posso trocar o meu turno De outro personagem Interessante Olha, adiciona 25 FP no começo da batalha Parece ser interessante Só que eu não tenho ainda o suficiente Eu posso usar esse sanctify Que não está sendo tão útil agora Eu vou colocar esse FP advantage Também não é suficiente ainda Enfim, fica para a próxima É hacker, o que ela pode aprender? Poison Byte Obstacle Smash Headzone Ah Ah, esse aqui permite que ela Ela aja imediatamente quando ela entrar em critical Isso é muito interessante Só que está muito Não tenho pontos suficientes ainda, eu acho É, até que eu tenho Só que reduz muito o meu HP, né? Enfim, deixa isso aí mesmo Vamos agora Seguir em frente para a nossa aventura Deixa eu ver Deixa eu ver aqui onde é que eu estou Se tem alguma coisa para eu conseguir aqui É, tem alguns Deve ter alguma coisa aqui atrás Você quer apostar? Ah, tem um avalzinho Outer parts Aqui depois para eu upgrade a arma do Jude Será que aqui atrás tem alguma coisa escondida? Eu acho que não, né? Isso é uma impressão minha mesmo Agora vamos seguir em frente Ah, pessoal, eu acho que agora vai ter uma luta contra o chefão, né? Eu acho que vou deixar isso para o próximo episódio Para que esse episódio não ultrapasse Mas eu acho que não sei se eu tenho tempo ainda Talvez eu tenha É, eu vou arriscar Porque teve umas partes desse episódio que eu tive que acelerar o vídeo, né? Então certamente vai dar tempo de eu enfrentar mais esse chefãozinho básico aqui Chefonzinho aleatório que não tem nome Chefonzinho aleatório que não tem nome Chefonzinho aleatório que não tem nome E de brinde nós temos Um Jump Scary Ha, ha, ha Esse aqui é um mutante, né? Eu acho que o nome desse chefão é mutante Se não me engano Mas o que? Ele está funcional Como é que isso pode ser possível? Agora eu me lembro Agora eu me lembro Agora é bem Bem Eu lembro que alguém reativou o complexo Agora é a minha culpa? Agora é a minha culpa? Agora é a minha culpa Agora é a minha culpa Agora é a minha culpa Eu vou enfrentar o processo Agora eu vou tentar Tem que aguentar esse Poison e vou usar Shutout nele pra ele não sair de lá. Fique aí, porque assim você não vai me atrapalhar demais. Como é que ele vai ficar atacando o Judy? E agora? Deixa eu só ver aqui como é que tá os status dele. Ele não tem fraqueza, nem vulnerabilidade, nem resistência. Então realmente eu vou ter que matar ele da maneira tradicional mesmo, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser sair daqui. Eu vou pra esse Rex aqui, porque quando ela tiver... Ela poder usar o Material dela, ela vai... Quando ela poder usar o Material, ela vai poder logo usar no Rex Elemental. Agora no caso da Raquel, ela se move pra cá e ataca. Oh, shit. O que? Ela morreu? Que droga. Eu vou me mover pra cá. O problema é que ele tá envenenando todos os Rex. Isso não é legal. No caso do Judy, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que atacar normal, né? E torcer que ele não morra miseravamente. Que realmente, se eu ficar só na defensiva, isso não vai dar certo. E a Yulio vai reviver a Raquel, porque a Raquel é a nossa principal fonte de dano nessa batalha. Na verdade, eu devia ter mantido a Yulio num Rex neutro. Assim ela podia curar todo mundo. Mas enfim. Agora Blast em você. Beleza. Eu não posso esquecer também que o... Nossa, ele tá morrendo também. Ah, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar Mystic. Não, não posso usar ainda. Tô ferrado. Vou usar aqui um Hill Barrier nele próprio, que... Essa luta aqui tá um pouco tensa. Ah, beleza. Contra-ataca? Não, contra-atacou, infelizmente. Droga, eu queria que a Yulio ficasse num Rex neutro, né? Agora Mystic com Hill Barrier. Pra todo mundo ser curado. Aqui, curta-se! Agora você vai ver minha espécie amostrada. Minha espécie amostrada, até que eu curto com isso. Estamos bem, vamos ver o que eu posso fazer. Ah! Eu não quero matar ela ainda. Eu queria usar Mystic nele. Pera aí. Vou usar Hill Barrier nele de novo. Porque eu queria usar Mystic com Lucky Card. Só que eu acho que não vai dar tempo de eu fazer isso. Aí ela revive. Aqui, ó, novamente. A segunda vez. A segunda vez. Droga, eu não tava querendo matar ele ainda. O que eu vou curar aqui é pra ela não morrer da próxima vez. Eu não sei se é possível usar uma habilidade de FP duas vezes numa mesma batalha. Eu acho que é possível sim. Agora eu vou usar Lucky Card pra todo mundo ganhar a experiência extra nessa batalha. Que eu tô merecendo, né? Ah, não. Agora é a verdade de morrer, né? Maldito seja. Quem vai ser minha vida? Quem vai ser minha mente? Eu lembro que vou curar meu fim. Essa minha vingança é para mim. O que você vai ter me matado duas vezes? O que poderia ser? O que poderia ser? O que poderia ser? Algum tipo de forma de vida pré existente? Você quer dizer animais e insetos? Isso quer dizer também que esse complexo tomou uma grande quantidade de crianças. Remédios amargos e dor intensa da reação imune. E fomos colocados na sala de operação muitas vezes. É assim que eu passava os meus dias aqui. E conforme o tempo ia passando, os meus amigos iam desaparecendo, um por um. E agora que o complexo está fechado, mesmo as crianças que sobraram... Mesmo... Mesmo as crianças que permaneceram aqui, provavelmente... ... 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